Olá pessoal, estamos de volta, vamos nessa aula fazer uma mutação para poder deletar, remover uma companhia. Então vamos lá, primeiro de tudo vamos atualizar nosso urm simulado aqui, urm barra companhia.js. Vamos ver que já temos o findAll, o find e o create, agora vamos fazer um método aqui para a gente simular aquela destruição, a deleção do record. Então vamos chamar isso de destroy e o que a gente precisa só para remover uma companhia é o id da companhia, tá certo? Então eu vou fazer a companhia id como argumento para esse cara. De novo, a gente está dentro do arquivo urm barra companhia .js. Aqui a gente criou um novo método chamado destroy que leva como argumento o id da companhia, que eu chamo companhia id. Então vamos fazer aquela mesma coisa. Return new promise, resolve reject, setTimeout, 300 milissegundos. Então vamos lá, primeiro a gente tem que ver se realmente a companhia existe. Então você pode até checar com find se ela existe ou não, e se não existir você pode retornar no ou alguma coisa. Ah, eu vou só... Vamos ver aqui. Ou a gente... Vamos até fazer o seguinte, vamos só usar o filter, que é aquele método que você pode aplicar em uma lista, para filtrar a certa companhia, excluir, criar uma nova lista e excluir aquela companhia cujo id corresponde ao id fornecido, tá? Então vamos fazer só isso mesmo. Então vamos falar companhia, companhias.filter, companhia... Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar passar todos os objetos, exceto aquela companhia, cujo id... É o id fornecido, tá? Então você vai... E você deixa passar qualquer companhia cujo id não corresponde ao id fornecido. Então a gente vai terminar com uma lista, excluindo aquela companhia se existir, né? Se não existir, não vai encontrar, vai retornar a mesma lista, tá? Normalmente, do destroy, não se retorna nada com o valor, então eu posso resolver, sei lá, com o objeto em branco, vazio, tá? Você poderia também, como eu disse antes, checar se a companhia realmente existe ou não, e se ela existe, você poderia... Se ela não existe, você poderia jogar um reject para simular um 4 ou 4 não encontrado. Eu deixo isso aí como exercício para você, se quiser fazer, tá? Então vamos aqui, salva s. Temos agora o método destroy do companhia. Então vamos lá ver. Voltando aqui no nosso esquema, vamos lá para a mutação, se lembra? Mutation que está dentro do novo GraphQL esquema. E vamos adicionar a nova mutação aqui, para poder remover a companhia, tá? Então, agora do fields do mutation type, você vai adicionar remover companhia. Então, vamos lá. Remover companhia. Pessoal na vírgula. Então, remover companhia realmente não retorna nada, mas vamos só escrever companhia type aqui como valor de retorno. Agora o zargs vai ser o quê? O id da companhia para ser removido. Id, type, GraphQL int, tá? São argumentos fornecidos pelo cliente. Agora a gente tem que dizer o resolve, para dizer como vai remover esse cara. Então, para remover, você precisa do args, que é o segundo argumento daqui. ArtValue.orgs, args.id. E acho que é só isso, vamos ver. A gente vai chamar a companhia.destroy com o id. Da companhia que vem de args.id. E você vai retornar isso. Isso o cara retorna a promessa que resolve com o objeto vazio, tá? Então, vamos lá. Ah, esqueci também que você deve fazer o id ser obrigatório. Então, new, GraphQL, no, no. Se não, para ele já jogar o erro, se você não fornecer o id, tá? Com isso, vamos testar essa mutação aqui no navegador. Vou deixar aquela mesma. Vou criar uma nova mutação aqui, mutation. Remover companhia, dar um nome para essa mutação, para poder escolher lá no botão de play. Remover companhia de novo, porque essa aqui é o nome do campo, que aparece lá na nossa definição da mutation. E você tem que passar argumentos, né? Aqui, ó. O argumento vai ser o id da companhia para ser removido. Vamos ver, dois. Note que se eu não passar o id, o que acontece aqui? Vamos ver. Remover companhia. Deu erro de sintaxe. Deixa eu remover os parênteses. Remover companhia. Ainda deu erro. Ah, deixa eu voltar id aqui. Pronto. Ah, field. O campo remover companhia. Argumento id é obrigatório, né? Mas não fornecido, então tem que fornecer. Por isso que a gente adicionou o gráfico, que é o nonno. Agora, vamos aqui, remover companhia dois. Vou dar de novo. Então, ele fez isso com sucesso, porque a gente recebeu alguma coisa, não recebeu nenhum erro. Você pode olhar seu rodal e ter companhias, que realmente removeu a companhia número dois. Então, o que acontece se eu remover o id aqui? Vamos ver. Remover companhia. Então, ele dá esse erro. Então, você tem que, pelo menos, ter alguma coisa que você espera ser retornado. Embora que não tenha realmente um id, quando você remove, não tem id, porque a nossa função destroy retorna um objeto vazio. Então, tem esse lance aqui de sempre ter que ter algo para, pelo menos um campo para retornar, ainda que o campo não exista, certo? Então, é meio esquisito, mas é assim que é. Então, você passa o id da companhia para remover e põe aqui, pelo menos, o id, embora que você realmente não vai receber nenhum id. Então, só recebe no, mas isso realmente significa que deu tudo certo, tá? Então, é isso. É uma mutação para remover a companhia. Para essa aula é só e até a próxima. Obrigado.